Jesus, quando chega com as irmãs Marta e Maria e vê o seu amigo Lázaro morto e toda a incredulidade das pessoas chorando, ele chora. Ele chora pelos outros, ele chora pela incredulidade, ele chora pela falta de fé, ele chora pelo pecado. Esdras, quando ele está diante do templo, destruído, e ele vê o que o povo se tornou, ele chora. Então existe o choro por quem a condição humana se tornou, o choro por quem a nação se tornou e o choro por quem a gente se tornou. Por isso que quando as pessoas às vezes têm uma experiência com Deus de conversão, é uma mistura de alegria, deveria ficar alegre e é uma mistura de choro, a gente não sabe direito, é realmente confuso. A ceia, a gente fala celebração da ceia, mas a gente nunca sabe se a gente sorri na ceia ou se a gente fica sério, triste na ceia, porque é o quê? É o sangue, é o corpo, mas foi dividido. Eu sempre falo assim, cara, é um momento muito feliz quando você conhece o Evangelho, porque você é tão valoroso que alguém morreu por você. Olha, alguém te dá tanto valor que alguém morreu por você, mas você é tão vagabundo, asqueroso, que alguém teve que morrer por você. Você fez alguém ter que morrer. Então, é uma mistura de sentimentos.